Preciso de um trabalho de Pomba Gira? Posso fazer como qualquer Pomba Gira? Será que Pomba Gira faz tudo? Será que Pomba Gira, qualquer trabalho que você quiser, por exemplo, amor, você pode fazer com uma Pomba Gira específica? Será que todas as linhas de Pomba Gira trabalham para amor? Olha, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Estou aproveitando que eu estou aqui no nosso contorno, estou fazendo alguns trabalhos para clientes aqui e estou fazendo esse vídeo para você, até mesmo para falar sobre essa energia. Mas se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like aqui no nosso vídeo, sua participação é muito importante. E se você quer uma orientação espiritual feita por mim nesse exato momento, agia meus contatos. Estão aqui na descrição do vídeo e também aparecendo aqui na tela, tá certo? Se você está vendo esse vídeo em um outro momento, é só você entrar em contato com a gente para saber como que estão as agendas de atendimentos e de ritualísticas, tá certo? Então é isso, né gente? Nosso vídeo de hoje é um tema muito importante. Será que Pomba Gira trabalha? Todas as Pombas Giras trabalham com amor? Será que todas as Pombas Giras trabalham com a energia do dinheiro? Será que todas as Pombas Giras trabalham ali com a energia de caminhos abertos? Então, ótimo! Vou esclarecer essa dúvida então, que se não é uma dúvida sua, com certeza em algum momento alguém já teve essa dúvida e aí não soube como esclarecer, né? Bom, como eu falei até mesmo no nosso especial, nas nossas lives de Maria Padilha, existem egrégoras de Pomba Gira. Quem vai trabalhar com a energia de amor? Geralmente, Pomba Giras que são ligadas à linha de Maria Padilha ou que são ligadas à linha das encruzilhadas, das rosas vermelhas, Pomba Gira do amor, algumas já realmente se titulam ali Pomba Giras do amor, Ciganas também dos caminhos, Ciganas que trabalham com essa energia do amor. Quando você pega ali uma Pomba Gira da linha das almas, uma Pomba Gira da linha do cemitério, da calunga, ou até mesmo uma Pomba Gira rosa negra, uma Pomba Gira mais voltada para essas energias densas, o que ela vai fazer? E aí isso vai acontecer até mesmo na linha do amor. Elas vão limpar as energias que estão atrapalhando ali o seu caminho sentimental. Às vezes você tem ali uma dívida cárnica, às vezes você tem alguma coisa para resolver nas suas vidas passadas, às vezes você precisa cortar um laço energético, alguma coisa. Elas vão ali e vão te ajudar nesse corte, tá? Quando nós vamos trabalhar com esse tipo de energia, geralmente se precisa de limpeza, a gente vai trabalhar com a linha das almas, vai trabalhar ali com a linha da calunga, do cemitério, até mesmo das encruzilhadas a gente trabalha, tá? Mas quando a gente vai trabalhar por amor, a gente associa uma outra energia aqui junto com essa. Então por isso que muitas vezes, trabalhos de amor começam aqui por uma limpeza e depois vem realmente com a energia do amor. Então assim, não é porque é Pomba Gira que vai trabalhar com o adoçamento, com o encantamento, com a área sentimental da pessoa. Às vezes a Pomba Gira vai dar caminho, por exemplo, Pomba Gira Sete Estradas, Pomba Gira Sete Encruzilhadas, se não é Maria Padilha, ela não trabalha com amor. Maria Mulambo das Sete Encruzilhadas, vai trabalhar com o quê? Limpeza de caminho, abertura de caminhos. Maria Mulambo, Maria Mulambo, se ela se titula apenas Maria Mulambo, ela vai trabalhar em diversas áreas. Aí, igual Mulambo aqui da nossa casa, por exemplo, ela é feiticeira, logo, ela trabalha com qualquer linha sentimental, dinheiro, demanda, quebra-demanda, limpeza, enfim, se é só Mulambo, ela trabalha com tudo. Se ela já é um Mulambo das Almas, ela vai trabalhar mais com limpeza, com resgate, com regeneração, né? Maria Padilha, se titulou Maria Padilha, é amor, é progresso, é prosperidade, é dinheiro, é riqueza, é caminhos abertos, tá? Se é uma Maria Padilha da Calunga, por exemplo, vai trabalhar ali limpando, organizando, resgatando, tá? Por isso que hoje em dia você vai ver muitas Marias Padilhas por aí, muitas vezes pode até mesmo ser essa Maria Padilha, mas às vezes pode ser mais da cabeça do médium que está recebendo do que necessariamente da entidade. Uma outra coisa que você também precisa saber é sobre Pomba Gira, não é porque ela desce para trabalhar em um médium que ela vai fazer magia, não é porque ela desce em um terreiro que ela vai fazer magia, ela precisa de quê? De conhecimento, e muitas vezes esse conhecimento também vem da parte do médium, por isso que nós precisamos separar magia de ritualística, de religião, por quê? Porque magia e religião muitas vezes não combinam, por quê? Porque a magia, ela faz o que tem que ser feito, ela entra onde ela precisa entrar. Se você coloca ali uma religião, aí vem aquelas histórias da carunchinha ali, né? Do cristianismo, do certo e errado, bem e mal, né? Essas coisas todas. Então, começou a fazer isso na magia, a pessoa não é um mago, ou seja, ela não é um mago, ele não é um mago, por quê? Porque ele começa a limitar muito a sua magia e automaticamente também essa pessoa acaba limitando ali a atuação da sua magia, tá certo? Então, assim, gente, Pomba Gira não é porque é Pomba Gira que vai trabalhar com amor, não é porque é Pomba Gira que vai trabalhar com prosperidade. Você precisa entender de onde vem essa energia, de onde vem essa magia, até mesmo pra você ter o seu pedido atendido, tá certo? Gostou do nosso vídeo de hoje? Então curta, comente, compartilhe e até o próximo. Tchau!